O Governo do Estado, em parceria com o Sebrae RS, lançou aí na última segunda-feira o Mapa de Comportamento do Turista e a terceira edição da feira virtual Viva o RS. O conteúdo destaca aí os principais pontos de interesse para o público local, regional, nacional e internacional em turismo. E o site Viva o RS.com.br conecta os turistas com as atrações e roteiros mais relevantes do Rio Grande do Sul. Além da plataforma digital, que servirá de base para as ativações, será realizada uma ampla campanha de divulgação por meio de conteúdo, influenciadores e mídias digitais. Na edição do ano passado, foram apresentadas mais de 100 experiências em 10 regiões do Rio Grande do Sul, com passeios, pacotes complexos, opções, todas divididas então pelas regiões do Estado. Eu faço questão de divulgar aqui porque o setor do turismo, como disse o governador Ranolfo Vieira Júnior no evento, foi um dos mais golpeados pela pandemia, um dos últimos a retomar e é importante valorizar essas alternativas que aparecem para apoiar. O próximo passo desse projeto, conforme o secretário de Turismo do Estado, Rafael Ayub, disse é visitar as regiões e realizar workshops entre agosto e dezembro, agora, onde esse mapa será apresentado para entidades, órgãos públicos e demais interessados. Então vejam que é um trabalho com o mercado de fato, com o turista que quer comprar e com o Estado e as regiões que querem se vender. Bem concebido. Então, meus amigos, começando as férias escolares aqui de meio de ano, vejam, viajar pelo Rio Grande tem muitas oportunidades de turismo. Não tem uma cidade sequer que não tenha o seu encanto. Umas mais expoentes, outras mais discretas, mas cada região tem muito a oferecer. Pode viajar o mundo, o Brasil, mas não se esqueça do Rio Grande, porque aqui também tem muita coisa boa e bonita e com qualidade para conhecer e aproveitar. E vai lá nesse site, vivaurs.com.br e parabéns pela iniciativa. Me procura no WhatsApp, adiciona aí o número para receber os comentários todos os dias no teu telefone, 51982526615. 51982526615. Me procura também nas redes sociais pelo meu nome. Até amanhã e vamos com fé.